Pessoal, hoje eu vou ensinar a plantar a Phalaenops apenas no vaso sem substrato, usando apenas o vaso. Então, é um cultivo que eu andei assim já pensando se poderia dar certo e assim, pelo que eu imagino, vai dar certo sim. Então, é uma experiência que eu estou fazendo aqui e eu vou ensinar para vocês como que eu vou fazer. Gente, antes também eu quero agradecer a todos os novos amigos que estão chegando, novos inscritos, que o canal, graças a Deus, está crescendo. Então, eu estou muito contente com isso. Agradecer pelas mensagens de apoio que tem me dado. Então, eu fico muito contente com isso, agradeço muito. E sejam muito bem-vindos esses novos amigos e aqueles que já são amigos também. E continuem aqui, que ainda vai ter muitas dicas legais. Então, gente, vamos lá. Olha, eu peguei o próprio vaso, desses que veio a Phalaenops mesmo e outras orquídeas. Eu fiz três furos nele, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Passei em cada um do furo um araminho, olha. Isso é apenas para mim poder pendurá-la. E vou plantar a Phalaenops aqui dentro, sem usar substrato algum. Esse vaso, ele é todo furado, olha. Já tem o próprio furo aqui no meio. Eu vou pegar também um araminho desses, que vem para tutoriar as hastes das Phalaenops. Eu vou passar ele no meio, olha. Aqui no meio desse buraquinho do vaso. E para segurar, vou pegar o alicate e vou dar uma dobradinha melhor. Agora, eu dobrando, ele não vai sair. E eu estou fazendo isso para que eu possa segurar, ter alguma coisa para firmar a Phalaenops. Para ela ficar ali no meio. Essas Phalaenops, aquelas que eu plantei na madeira, mas eu achei que não deu um bom resultado. Olha. Elas estão cheias de raízes compoteiras. Essa daqui foi uma daquelas que o miolinho estragou. Porém, olha. Ela está soltando uma nova muda aqui do lado. Um quente do lado. Então, ela já se recuperou. Isso foi devido a muita chuva e muito calor. Acabou apodrecendo o miolinho dela. Ela está com bastante raízes e já vai dar uma segurada nela. Aí vocês vão me perguntar, mas por que eu não colocar substrato aqui? Por que? Para não ficar muito pesado, porque eu quero pendurá-las, já que eu tenho bastante. E por que eu já falei aqui também, eu não dou muito certo com orquídeas Phalaenops plantadas em vaso com substrato. As raízes acabam apodrecendo, não tenho sorte. Gente, quando elas têm muitas raízes, às vezes não é preciso nem pôr. Esse araminho aqui, olha. O que eu estou olhando aqui é que as próprias raízes dão uma firmada nas laterais do vaso, na parede, do vaso, ou seja assim. E já segurou. Não precisa muito do arame, não. O arame é só para ela ficar com meio, no meiozinho, para ela não ficar caindo. Porque orquídeas gostam de se sentir firmes. Para elas poderem soltar raízes e segurar. Então, as raízes, elas vão grudar no vaso. Vai usar o vaso como se fosse uma madeira. Então, eu tenho esperança. Esperança não. Eu acredito que as raízes vão vir de dentro para fora, entrelaçar todo nesse vaso, usando ele como meio de cultivo. Essa é a minha ideia. Eu ia amarrar essa orquídea, e essa era a minha aqui. Mas eu estou vendo que ela está tão bem firme, porque ela tem bastante raízes, que não vai precisar. Se caso a sua orquídea estiver com poucas raízes, como essa daqui, olha, que eu estou para mostrar, ela está feinha, mas vou fazer o report dela também. Ela está com poucas. Às vezes, não ia segurar. Então, eu amarraria nesse ferrinho que eu coloquei aqui, olha. Olha como que ela ficou. Ela ficou bem segura, olha. Está caindo agora, porque eu estou virando. Aí, depois eu vejo se é necessário eu fazer uma amarraçãozinha aqui. Mas a ideia é mostrar para vocês. Esses araminhos aqui, olha, das laterais, eu junto eles, dou tipo um nó aqui, entrelaço eles. Que é para mim poder, para eu poder pendurá-la, olha, olha como é que ela vai ficar. Então, eu vou pegar um bagantinho, vou dar uma amarrada para ficar mais firme, mais simples. Isso é só no começo, porque depois ela própria vai enraizar e vai ficar firme. Não vou precisar mais dela ficar mais amarrada. É, até porque esse bagante aqui, ele vai se decolpor. Vou passar do tempo. Então, é uma dica que veio na minha cabeça. Eu já tinha pensado em cultivar orquídea no vaso, sem substrato algum. Mas eu não sabia como, já que eu queria manter elas penduradas. Então, eu tive essa ideia. De passar esse arame no meio. Olha, agora ela vai poder ficar pendurada, sem peso. Vou poder regar, molhar ela todo dia, porque não vai ter encharcamento de substrato. Logo ela vai secar. Eu tinha outros vasos como esse. Eu ia plantar nesse, que são mais resistentes. Mas, eu resolvi plantar no vaso transparente, embora ele seja menos resistente. Fazer um teste, né? E pretendo plantar uma outra nesse vaso aqui, pra ver se vai ter diferença. Gente, ela tá um pouquinho assim, ó, de água. Mas isso daqui é uma doença, não. Eu acho que foi tipo um caramão de uma lesma que passou por cima e comeu. Mas o importante é que ela tá vindo outro bruto aqui. Então, ela ficou agora amarrada, ela é bem firme. Pode balançar com o vento, ela não vai ficar balançando. As raízes estão ali e a gente vai acompanhando. Lógico que eu vou trazer vídeos no desenvolvimento dela, como que vai ser pra vocês. Vou poder pegar ela lá no liquidário, ó, que legal. E é isso, gente. Então, aguarde o resultado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E até o próximo vídeo.